Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde, Esconde, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Authentic, o Fê Batista, o JV, o P.K. e o Guaxinim E dessa vez galera, a gente vai jogar em um mapa bem legal, que é o mapa com o tema do Hora de Aventura Aquela série de desenho animado que todo mundo gosta, a gente até criou séries aqui no canal né moço Sobre essa série de desenho animado né moço Sim galera, e o mapa é bem legal, a recriação ali da casa do Fino, do Jake e moço, esse mapa ficou demais né Ficou demais mesmo Mike, quem fez o mapa foi a equipe GT, o canal da equipe vai estar na descrição do vídeo Caso você queira conferir o canal deles também, ver aí o download do mapa né moço E pra quem não sabe Mike, como que funciona o Esconde-Esconde moço Então galera, é o seguinte, Esconde-Esconde funciona da seguinte forma Tem dois times, o time dos que procuram e o time dos que se escondem Quando um cara do time que procura matar um cara do time que se esconde Ele automaticamente vai procurar também e tem que achar todo mundo num tempo de 10 minutos né moço Exatamente galera, lembrando que na descrição do vídeo você tem várias informações Assim como a playlist do Esconde-Esconde lá, você pode conferir vários outros episódios Com vários outros temas bem legais né moço Agora bora pro vídeo? Vamos pro vídeo galera Bora Vamos lá então galera, depois de explicar como funciona o Esconde-Esconde Vamos ver quem vai se esconder e quem vai procurar Começando pelo PK que eu convidava, PK Olha aqui galera, PK morreu Nossa, morreu Velho Na moral mano Meu Deus Então o PK morreu, enfim, PK, cadê você? PK, você tá vivo? Eu tô na água, eu tô na água Vou teleportar ele Ah tá, você tá na água, você não morreu, então você caiu na água PK ainda tá lá embaixo Aê PK, então aperta o dispenser e vamos ver se você vai virar uma pessoa que se esconde ou que procura, ok? Vai, aperta o dispenser aqui Vai apertar aqui em cima Vai apertar aqui em cima, vou apertar Bum Vai se esconder, beleza Quem vai ser o próximo? Minha vez, minha vez O Bala Bala? Bala, boa Vai se esconder também Já tinha, se esconde também Quero eu, hein Quero eu, hein Batindo, se esconde também Vai, Gachirinho Vai, Gachirinho Nossa, então o Gachirinho, galera, pegou o rei gelado Então ele que vai procurar a galera Então todo mundo já veste aí a sua roupa e tudo mais Gachirinho já aparece com o seu nick aí Pra gente poder te ver, boa Bota a sua roupa e quando você estiver pronto Você pula a terceira Ele já pulou, galera, vambora, vambora Foi, foi, foi Meu Deus, você morreu Foi, Mike, foi, Mike Meu Deus, eu fui, não, eu trago Ah, Beck, valeu Seu Gachirinho Vamo, galera, vamo lá Ô, mano, que isso, velho Que que tá acontecendo? Vamo pecar, vamo lá Tô ajudando Ô, 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 ô Quando eu sair, galera Quando eu sair, você fala, hein Quando eu sair, eu vou falar pneu ultra-microscópico Conselho convocando com o neótico, hein Ah, claro Pô, é o meu emprego Seguiram o batata, o batata vai comigo, mano Que eu tô perdido nesse mapa, velho Vem cá, vem cá, vem aqui Ô, eu tô indo junto com o Mike Mas é que tá, não é coincidência Eu tô simplesmente andando aqui, hein Tô, você tá armado Tô, você tá armado Eita, que isso? Caraca Fim bala Ó, o PK junto com a gente Vem cá, PK Vamo esconder junto Eu tô com medo Olha que legal, galera O Jake e o Fim correndo ali ao mar Nossa, Batista, que mancada, mano O Batista me escutou do pé que eu tava O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Eu te pinguei, Jotinha Olha o pé do Guaxinim surgindo ali, galera Olha o pé do Guaxinim ali Parece um cocôzinho, né? Saindo da bolsa do Fim, né? Ah, tá Ó, galera Vi nenhuma ultra-microscópica Você ficou com o cancone ótico, hein? Ó, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Caiu Começou Caiu uma bosta Ah, eu acho que eu achei um lugar aqui, gente Ok, vamos se esconder então Beleza, Guaxinim Você tem 10 minutos pra procurar todo mundo Lembrando que são 6 pessoas se escondendo E uma procurando É muita gente, hein? 7 Ô, galera Eu só queria falar que você já tá na hora da aventura já, viu, mano? Já deu tempo já, hein? Ô, sabe o que que tá na hora, galera? De fazer o seu jogo aí Vamos fazer o seu jogo Acessa o Ruego aí Ah, é o Ruego Do your game Eu só que eu tô atendo Que o Jotinha e o Batista Tão empurrando o outro aqui Do... Tá, onde que eles estão? Fala aí pra gente Nossa, eu tô aqui também, mano A gente sabe que tá em 25 minutos do Jake Vem cá, Guaxinim Ô, sacanagem, hein? Só porque eu não sei Ô, tá em cima do Jake mesmo Tem cara em cima do Jake mesmo? Tem Deixa eu ver Tem cara em cima do Jake mesmo Tem cara que tem... Tem um monte de gente em cima do Jake Pega, pega Pega, olha aqui embaixo Pula pra cá Batata e Jotinha Faça companhia, mano Vem, Batata Tá aí, amigo Tá aí pertinho Tá aí pertinho Eu acho que a gente tava... Ô, Jotinha Vamos parar de trocar informações, hein? Caraca Caraca Vou fazer uma translocação Fazer uma translocação Ô, Mike, que que tá? Eu tô com medo de fazer uma translocação Ô, tá todo mundo em cima do Jake Caramba, ô Eu vi todo mundo... A gente vai ter a casa da obra daquela puta Negócio Só daquela... Ô, que... Que complicada aqui Eu não sei fazer... Ô, Jotinha Vem aqui, faz companhia pra gente também, mano Ô, Mike, quantos vezes você translocou, Mike? Você pode enviar informações? Só tá um foguete, só tá um foguete Que que é isso? Eu tô ouvindo foguete aqui do meu lado Pega... Que que tá acontecendo? Cai tudo A gente derrubou a ponta secreta, hein? P.K., você sabe que a gente já precisa ficar no shift, né? Que nosso nick não aparece. Ah, é? Verdade, né? Pode ir aqui, deixa eu dar aquela casinha ali. Ah, não, eu tô muito triste, mano. Oh, eu tô ouvindo aqui, oh, ih! Ouvindo? Do espirango? Do Ibiranga? P.K., olha ele embaixo. Eu tô olhando, mas eu não tô vendo nada. Sério, eu tô vendo o nick ali, oh. Falou, galera! Ah, eu tô vendo o cartão, eu tô vendo o cartão. Esquece, fica quieto, desculpa. Sua situação com foguetão, fi! P.K., eu não tô vendo nada. P.K., eu tô vendo nada. Gostini, eu tô aqui no pé do Jake. Gostini, você pode falar pra gente por questões, sei lá, curiosas? Onde você tá? Tipo, caramba, pô, cara, tipo, eu tô aqui, entendeu? Você fala assim. P.K., faz o seguinte, P.K., aperta F3 e diz seus números aí. Ok, ahn, menos 648,932, barra 61. Aí, funcionou? Vai sair o fist lá, galera, vamos lá pegar. Galera, falta sete minutos e o Gostini até agora não achou ninguém, tá ruim. Ô, sacanagem. Ô, tô ruim já, né? Ô, mas eu tô nervoso, hein. Talvez você fique nervoso. Ô, Gostini, só ir no Jake. Ô, batata filha do mamãe, mano. Ô, tá todo mundo no Jake, hein, Gostini. Ô, eu tô na casa da obra aqui, hein. Vem cá, vem cá, Gostini. Vem, Gostini, vem, Gostini. Vem logo. Ah, não, o povo tudo pulou, jumpou, hein. Vambora. Todo mundo saiu ali. Todo mundo pulou do Jake? Todo mundo pulou do Jake, pelo jeito, hein. Tô vendo gente caindo ali embaixo do Jake, correndo. Tá uma loucura, hein. Ô, vamos parar. Aqui! Meu Deus, caiu dois caras na água. Nossa, um caiu lá embaixo na água. Caraca, ó, tá doido isso aí, hein. Ô, eu não consigo pular na escada. Ô, se coto isso eu ia pegar seguros aqui, né, seguros. Ô, Gostini, o Batista correu pro reino do rei gelado aqui, mano. Ô, Gostini, cê pulou e o JV tá atrás de você, hein. Ô, vamos parar de me confundir, ô. Não quero ajuda, não. Ô, Gostini, fica confuso, não. Ô, tem passagem no chão aqui, olha isso. O mapa é bem completo. O mapa é como se fosse uma espécie da casa na árvore do fim do Jake. Ah, quieta aí, faz seu jogo, vai. Ô, Gostini. Ô, Gostini. Ô, Gostini, sai do reino gelado aí. Ô, ninguém tá no reino gelado, hein, sacanagem. O Batata tá aqui em cima, ó. Ele tá lá em cima da montanha. Ah, eu sei subir montanha, mano. Calma, calma, calma. Ai, filho da mãe. Alguém tá levando hit, alguém tá levando hit. Eu tô ouvindo. E aí, Mike? Ô, PK, tô com medo aqui também, mas não tem ninguém próximo. Eu também tô. Vamos lá pro nosso refúgio. Qual refúgio? Pega, transloca. Pega, transloca. Pega os dois, Gostini. Caiu. Caiu. O Batista caiu, galera. Mas o Mike, tá, o Batista caiu porque você foi empurrado, Batista? Eu sei. Então você virou um pegador. Então você virou um pegador. O Gostini anda pra trás, o Gostini. PK, PK, PK. O Batista tá procurando junto com o Gostini. Eu vi um cara caindo ali, ó. Olha ali. O cara tá brincando aqui de baratona, mano. Cinco minutos, cara. É o Gostini. Pelo amor de Deus, hein. Ô, não. Ô, o Authentic tá me zoando. Quase que tem que dar um tempo o Gostini, mas que tá... Mano, tá muito bom isso aqui, mano. PK, vamos ficar de olho. Eu tô vendo ali o Gostini. Olha pro Gostini. Olha pro Gostini. Ah, não. O Authentic ficou em Gostini. Ô, eu não tô acreditando, mano. Eu tô caindo. O Batista transformou também, ele morreu. Ô, vocês tão brincando de dar círculo aí? Que que é isso? Pera, eu... Eu... Eu virei pegador ou normal? Você virou pegador. Se você caiu, por quê? Vamos supor, o... Ué, mas peraí. Um tá falando uma coisa, o outro tá falando... Olha o Batista ali, ó. Foi o Authentic que desculpou ele, PK. Ah, então ele tá desculpando ainda. Não, não, não. Agora o Authentic... Já desculpou, desculpou o que eu vi. É, o Authentic agora virou o pegador. Agora o Authentic virou o pegador. É que eu não sabia, Batista. Boa. Um pro outro, velho. Ô, Pek, sabe que eu sou... Sabe que eu não tava passando vídeos com os contos com o Pek? Por quê? Porque eu fui expulso, porque era muito bom. Ah, eu sei disso. Claro que eu sei. Claro que eu sei. Não é muito bom, hein? Tá mesmo lugar aqui, não é bom não. Assim, Pek. Pek, vamos fazer uma suposição. Se você estivesse numa hora de aventura, assim, você falasse, pô, agora tá na hora da aventura, eu vou zoar e tal. Onde você estaria? Pô, o Febatista entrou aqui, hein? Pô, eu estaria naquele lugar ali onde me traz conforto, né? Olha aí, ó. Um lugar que me traz sabedoria. Ele tá aí em cima da casa, no lugar rosto da casa. Do livro? Ô, 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 você não deveria me julgar desse jeito, hein? Já tá vendo? Você nem me conhece, cara. Faz seu jogo aí. Faz seu jogo aí, mano. Faz seu jogo aí. Make your game here. É, make your game. Do your game aí, ó. Do your game, bro. Ai, galera. Ô, Max, o que você tá andando aí, Mike? Perto da casa na árvore aí. Tô visitando aí com a casa do Jake aqui. Ô, Max, sai daí, Mike. Sai daí, Mike. Vou embora aqui então. Falou aí, pai. Valeu aí, tá? Valeu. Caraca, mano. A árvore é gigante, mano. É muito difícil subir, mano. É, várias vertentes, mano. Isso é louco. É, várias isso aí que o Altegi falou, mano. Pô, falta o jogo aí, mano. Três minutos aí. Três minutos vai ganhar muito, hein, meu irmão. Ô, não é. Não falta três minutos aí. Eu tô vendo aqui no meu anelógio que faltou 55. Ô, PK, eu sei, eu sei, eu sei. Eu não sei nem onde você tá. Nem eu. Tô louco, mano. Fiz pra achar o mundo aí. Juro que eu faço a mínima das ideias de onde estou eu, mano. Ô, cadê o Batista, velho? Poxa, cara. É que eu vou pra aí, tá? Ô, tô vendo escada, hein, galera. Ah, sou eu. Caraca, tem parkour dentro da árvore, mano. Vai se esconder o lugar mais profundo de todos, hein. O Mike tá subindo na casa aí, galera. Até para de subir na casa. Ô, louco. Olha o quartinho. Olha pra baixo, Gostini. Olha pra baixo, Gostini. Volta pra baixo, Gostini. Volta pra baixo. Ô, Mike. Tá me detendo. Que que é isso aí? Ô, não vi nada não, hein. Ô, tá... O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Pega ele ali no cantinho da árvore, Autentic. Nossa, tinha um ali, velho. Calma. Passei... Tem dois ali. Eu tô vendo isso tudo aqui na base. Nossa, sacanajão. Sacanajão. Picão. Tô com medo. Ué, para ver que eu tô com medo. Eu passei pela Autentic. Eu saí correndo. Caraca, o P.K. é de você, P.K. Ah, não. Pega ele, ele tá lá na cam... Morreu um aí. O P.K. morreu da onde? Eu caí ali, velho. P.K., agora clica no botãozinho e troca de roupa. É, o P.K., ele... O JV tá em cima do fino. O JV tá em cima do fino. Ô, o Febat tinha deslogado, hein. É por isso que eu não achei. Agora eu sou um procurador. Cara, falta um minuto e meio, hein. P.K. é procurador agora? É. Ô, louco! Ah, eu ia matar ele de qualquer jeito. Tava aqui embaixo, já. P.K., você clicou no botão? Oi? Você clicou no botão? Fiquei. O meu nome mudou, Guaxininha? Olha pra trás. Mudou, mudou. Só procura agora. Agora você tá dando o P.K. Então, galera. Eu sou tão bom que o servidor até me baniu aqui. Ô, P.K., eu queria ter mano. Vamos conversar. Ô, Tente, o que aconteceu ali? Ô, P.K., agora você tá procurando a galera, hein. Não, eu tentei te dar um botão meio pra você tentar descer. Mas eu tinha te visto. Você viu que eu cheguei aqui? Aí eu vi você pra aí. Eu queria distrair você, mano. Ô, Tente, o que tal você ficar aí onde você tá? Eu fico aqui onde eu tô e a gente conversa. Que que tal? Vai, conversa comigo! Ah, que dó! Onde eu vou fugir? Ok, fui pego, fui pego, fui pego, fui pego. Falta quanto tempo, Mike? Falta um minuto. Ô, tem alguém em cima do fim, hein, mano? Tem não, tem não, tem não. JV, JV. O JV tá em cima do fim, hein, mano? É, será que é que o Mike tá aqui ainda? Ô, caramba, hein, que agonia. Ô, então quem tá procurando é o Guaxininho, o Autêntico, o P.K. E o P.K., certo? O P.K., sim, o P.K. Quem quer P.K., mano? É meu nome, é meu nome. Três segundos, o Batista também, vamos lá. Ô, cara! Em cima do fim, em cima do fim. Ô, mano, não tem como eu chegar no Batista, velho. O Batista, ele tá feio. Ele tá na varandinha aqui da árvore, velho. Me olhando, me observando. Olha o T.K., filha da mãe, mano. Que varandinha? Tem um cara no fim, tem um cara no fim. Eu tô indo pro começo ali pra pegar ele, pra, enfim, ir por trás. Ele tá no fim, mas você quer ir pro começo? Como assim, mano? É porque eu vou pro começo, porque eu pego ele por trás, entendeu? Ah, mas e o fim? Ah, o fim termina. O JV pulou. Ah, meu Deus! Dez segundos, o P.K. tá perto de mim! Ah, mano! Sério? Ah, não, que tristeza. Acabou, 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 acabou. Ah, acabou o tempo. Aqui, ó. Aonde? Aqui em cima, aqui, ó. Ai, que susto! Acabou o tempo. Bom, acabou o tempo, galera. No final das contas aí, um monte de gente conseguiu se esconder. Esse mapa é realmente grande pra caramba, bem difícil, hein? Sinceramente, hein? Foi um mapa complicado. É muito grande, é muito grande. Eu acho que... Ô, P.K, viaja aí, vai, vai. O Goxinim demorou também, hein? O Goxinim muito lento. Ô, mas foi difícil, amigo. Ô, eu quero o Mike também procurando, tá falando demais. Que aí eu procuro quem ganhou dessa mistura foi eu. Tá falando demais, tá falando demais. Eu vou também o Batista. Vamos lá pra próxima. Vamos lá, então, vamos pra próxima. Vamos lá, então, galera. Segunda rodada, dessa vez o Mike vai procurar. Vamos ver se você é bom, Mike. Vamos lá, galera. Vou guiar todo mundo aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Felipe. Eu vou morrer, P.K. Vai, vai, autentic. P.K, tá me saindo aqui. Nossa, boa. Boa. Beleza, o Mike... Ô, P.K, já vai procurar, hein? Não, mentira. Vim, P.K, vamo lá. Eu vou seguir o povo, né? Eu tô seguindo o povão aqui. Nem sei onde eu tô indo. Eu não conheço. Eu quero ver quem que vai clicar aqui. Não vou me achar nunca, pessoal. Ô, que dica que cê me deu agora e que eu te invalei, hein? Eu sei que cê tá na casinha. Ô, Goxinim. Eu não sei quem que vai clicar aqui. Ô, oi, oi. Eu tô seguindo a galera. Nem sei o que tá acontecendo aqui. Ô, só segue. Segue o fluxo. Ô, eu tô saindo, hein? Eu sei onde cê está já, hein? Só pela fala, sei onde cê está. Ah, Mike, faz seu jogo aí. Ô, Mike, Mike, do your game. Do your game, do your game, do your game. Produto... Asseru... 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 Ô, o que cê tá fazendo aqui, Goxinim? 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 Uau, saiu! A fera saiu! Asseru... Não, é pneu ou outra, micro-salco, silico vulcanico... Eu tô vendo o Mike, hein? Eu tô vendo o Mike, hein? Eu tô vendo o Mike, hein? Ô, o Mike, depois eu vou te dar uma dica muito boa. Ô, Mike, depois eu vou te dar uma dica muito boa. Não, não quero dica, não. Passa pra mim, né? Nossa! 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 Eu ia te dar uma mãozinha, mas tudo bem, então. Ha, 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 ha. Dá um hit, né? Mano, o que eu tô te vendo aí em cima, hein? Mano, aqui, Mike, não é nem questão de eu te esconder. Eu duvido se eu conseguir subir aqui, mano. Você duvida? Se eu subir aqui, eu vou te dar uma paulada, mano. Você vai cair, vai ter que fazer um parco. Oh, olha aí, ó. Não promete que eu não consegue cumprir em autêntico. Você prometeu dar uma paulada no Mike, vai ter que ir, hein? Ai, caralho. Aí eu falei, mano. Esse parco é muito difícil. Ô, Pek, eu sou traitor, hein? Ó, Mike, eu vou ser legal contigo. Eu descei pra procurar os outros e depois eu vou te ver. O Pekka fica nas paredes aí, tá Pekka. É assim, ó. Não! Pekka, você traiu todo mundo! O Pekka caiu! Pekka, você caiu! Mas o Gaxirinho que me matou! Ô, Pekka, eu devolvi! Nossa, eu vou pegar todo mundo agora! O Pekka me tirou! Ô, eu tirei? Você que me tirou! Você... sei lá o que que você fez. Você bateu o Pekka e fiquei triste. Peguei o Gaxirinho, mano. Tente, troca a roupa, troca a roupa. Não, você pegou o Pekka, você pegou o Pekka. Eu tô indo atrás do Gaxirinho, calma. Ô, Pekka, lembra de clicar no botão. Authentic também. Se você não clicou, pode dar game mode 1. Ah, o Gaxirinho tá em cima do Jake, mano. Authentic, você vai trocar a colete, hein? Ah, não! Achei que ia enganar, não! Arrrr! Arrrr! Em um minuto e quarenta o jogo já virou, hein? Não é mesmo? Não, não foi você não. Foi Authentic que ganhou, hein? Eita, galera! Nossa, tirou mais do Mike, hein? Eu acho que o Pekka ainda tá dando uma mãozinha ali, mano. Cadê o Batata, mano? Ô, que que é mãozinha? Eu não entendo o que vocês tão querendo dizer, hein? Colopei! Ô, mãozinha, hein, Pekka. Olha pro Jake. Onde tá, Pekka? Onde tá, Pekka? Ó, da última vez. Onde tá de Pekka? Ele tá na casa, filho. Ele tá na casa. Da última vez... Tô na casa mesmo! Como que você sabia, Mike? Caramba, Mike, por favor. Eu sei de todo. Eu sei de todo. Eu sei de todo. Não leva a mal, galera. Não queria ser o chat a falar isso, mas faça o jogo aí, pessoal. Na boa, mano. Precisava. Aceto o juego. Ô, o Pekka fez uma maldade ali, cara. O Pekka morreu, o Pekka morreu. Olha lá, vai cair. Pega ele, pega ele. Vai, 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 vai. Ai, tô com medo. Ai, que raiva. Eu achei que eu ia morrer naquela altura. Ah, eu morri também. Nossa, eu fiquei com muito medo. Pera aí, o Jotinha tá vivo? Ô, galera, claro. Ah, eu sei onde o Jotinha tá. Um Pekka! Era pra você ir mais rápido na água. Boa. Pelo menos funcionou. Caramba, eu fui pro lado de um lugar, galera, que eu não jogava alto e eu morri de altura. Ah, que raiva. Eu não tenho noção de altura. Ô, vai jogar os lugares altos e vai bem feito, hein. Pekka, isso aqui é que eu falo, você mesmo guarda pra si mesmo. Não, eu vou fazer meu jogo, meu. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Tão aprendendo rápido esses caras. Mano, nem parece aquele garotinho que você tinha que ensinar, né, mano, a fazer o jogo. Ô, falta quem aqui mesmo? O JV? Falta. Falta. Fé, o Batista não foi pego também, não. Eu não, eu estou vivo. Ô, Batista desfogou, hein. Não, não, não. A gente aperta tab pra ver se ele tá no servidor, ele não tá no servidor, não. É. Após que apertaram, hein. Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Vocês querem diga? Dá uma dica, dá uma dica, fogo de artifício também. Não, eu preciso de dica, não. Não, não. Precisa sim. Ô, pecaram, eu gosto de dica. Precisa diga sim, pô. Ô, soltei por favor, hein. Oi? Soltei, hein. Eu não vi, hein. Eu tô achando que foi mentira. Ô, faz de novo. Ressolta, 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 ressolta. Ô, não gravou, não gravou. Não gravou. Não gravou soltando fogo de artifício. Solta de novo aí, vai. Não gravou. Foi mentira de novo, hein, mano. Eu não vi nada. Ô, tá lá no rei gelado. Soltei, soltei. Tá tendo problema no áudio aí? Pega no vídeo. O JB tá no rei gelado. Ô, Batista, tá tendo uns problemas aqui na hora de gravação do áudio? Você poderia repetir o processo de acionar o foguete? Olha, pecar, eu acho que ele sabe o que podia acontecer. Hum. Você jogou o seu jogo. Nossa! Nossa! Ô, tá grosso aí, na hora que achar ele não mata. Vamo torturar ele. Vamo fazer uma maldade, né, mano? Vamo. Ô, deu uma vontade de fazer uma maldade agora, vocês não tem noção. Tô louco, mano. Tem buraco no chão aqui, velho. Tem labirinto dentro do chão. Pois é, eu falei. Sério, eu vou pra lá. Ah, às vezes eu tô num desses. Cê não sabe. Por que cê acha que no Game of Thrones. Ô, tô presa. Ô, fiquei presa. E agora? Bom, agora cê pode dar barra aqui e se matar e tentar viver de novo, né? Ou da Game of Thrones. Cadê o cara, mano? Faz seu jogo aí, vai. Eu já tô fazendo o meu aqui. Mano! Tô fazendo o meu jogo aqui. Não tô achando ninguém, não, hein. Ô, galera. Prodictory Game. Ô, faz o jogo comigo aí. Eu vou pedir a trégua. Eu tô no Reino Gelado, galera. Vi no barco. Eu não lembro de... Não. Nossa, ô. Ah! Coxa! Ó o JV aqui. Tem um cara correndo. Tem um cara correndo. Cagada, velho. Mas onde o JV tava? Onde o JV tava? Tem um cara correndo ali pro... Tem um lugar muito aleatório. Ô, sério. É o lugar mais aleatório no jogo, hein. Eu tô no pé. Eu tô no pé. É, mano. Eu tava ganhando de lado. Eu não ia ganhar. Ô, o JV ia ganhar, mas... Eu pensei tão ruim. Tipo, eu tava pensando que... Caraca, eu vou num lugar muito ruim agora. Vai ter ninguém lá. Eu tava pensando lá. Ô, o JV, você não mudou o nome. Hã? O JV é verdade. O JV não mudou o nome. Eu acho que o Nick dele não tá aparecendo. Verdade. Só falta uma pessoa. O Batista, ó. Eu olhei. E eu acho que... Se fosse um lugar pra eu chutar onde ele tá, eu acho que é o... Ó, ó. Cês querem dar uma dica? Cês querem dar uma dica? Cês querem dar uma dica? Eu tô aqui desde o começo do jogo. Nossa. Que dicão, hein. Ô, que dica, hein, cara. Ô, poxa, pessoal. Ô, vou passar no Enem. Caramba, hein, ô. Quem me viu sabe onde eu tava, hein. Ô, Batista, tinha eu antes de saber dessa dica e eu depois dessa dica, mano. Mudou, tipo, pra tudo, mano. Ô, eu sou... Sou o teu forro de artifício, hein. Ô, galera. Eu sou o teu forro de artifício, hein. Eu ouvi. Eu ouvi. Ô, bom, então, ó. É o seguinte, galera. O JV ouvi o forro de artifício. Não dá atenção a ele. Vamo continuar procurando. Bora, vai. Sabe por quê? Porque cada um tem que fazer o seu jogo. Exatamente. JV, eu quero fazer o seu jogo perto de você, mano. Que droga, eu não consigo fazer esse parkour. Ai, ele nem tá aqui, mano. Ô, 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 ô. Mas, qual que é a regra, mano? Se você não consegue... Então não se consegue. Eita, mano. Ô, tem uns lugares cabulosos na árvore aqui, mano. Cê louco? Não, então, a árvore do fim do Jake é, tipo, a casa na árvore, né. Casa... É a casa na árvore ou casa na árvore? É a casa na árvore. Ah, na árvore. É, mano. Isso aqui é um labirinto, né. Numa casa não, mano. Peraí, o que, Jotinha? Tá no mesmo lugar que você começou ainda. Ixi, ó. Ficou calado, hein. Ficou calado é porque peidou. Olha, eu sou a favor dele soltar um fogo aí. Ai! Também solta um fogo aí, hein. Aí ele solta fogo mesmo pela mão, tá ligado? Caraca, peida aí, peida aí. Cuidado, cara, por favor, não se machuca. Eu não ouvi, Jotavia. Acho que tá em cima do... Pô, eu tava achando que isso aí, hein. Encontrei, encontrei, encontrei. Pera, acho que encontrei, hein. Onde, 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 onde? No topo do mastro do barco, velho. Sabia! Filho, eu tava aí, ele falou mesmo. Eu pensei que ele tava mentindo. Ô, como que a gente vai subir no topo do mastro do barco? Que lugar é esse? Não, o sinal, o sinal da morte do Batista aqui, ó. Galera, onde que sobe no topo do mastro do barco? É, eu vou subir no mastro do barco, no barco, no barco, no barco. Mas onde que a gente sobe no topo do mastro? Na bandeira, na bandeira. Eu caí! Pô, o Mike matou o Batista, galera. Vocês falaram do barco? Eu achei que era o barco que tem na casa do mastro. Tem barco lá? É que tem um barco que eles usam lá, como se fosse uma bandeira. Na verdade, tem uma bandeira, mas tem um barco lá em cima. Ô, vocês não fizeram vídeo de guerra comigo. Ele passou do meu lado, ele entrou em todos os lugares do navio e não subiu no mastro. Verdade, porque eu sabia que você tava na região do navio logo no começo da partida. Por isso que eu dei uma olhada lá. Eu passei por tudo mesmo e não te vi, realmente, hein. Enfim, galera, vamos pra terceira e última rodada, que dessa vez a gente grava em duplas. Bora lá. Bora lá, time. Vamos lá, clã. Galera, vamos então pra terceira e última rodada dessa vez a dupla. São os JV Batista, eles voaram. E o do coxinho pegar e tá o outfit do Mike na outra. Me segue, galera, me segue. Meu Deus, você não morreu. O Mike, o Mike tá esperando. Ô, Mike, dá TP, Mike, dá TP, Mike, dá TP. Galera, vem cá, vem cá, vem cá. Pera, Mike tá no mesmo lugar que eu, hein. Ô, Mike, não pode no mesmo lugar, hein. Você vai ver a gente, você vai dedurar. Não pode dedurar, hein. Não pode dedurar. Não, a partir desse momento eu não fecho o olho, hein, velho. Não pode dedurar, hein. Não pode dedurar. Vem cá, Authentic. Vem cá, Authentic. Galera, você fica no bug, vem cá, me segue aqui, ó. Aqui, ó, galera. Vai, Mike. Ah, um bom lugar aqui, hein, mano. Silêncio, hein. Silêncio, silêncio, silêncio. Segura, não mexe. Ó, Mike, lembrando de uma coisa, Mike. Você não sabe de nada, a Authentic não sabe de nada, a gente também não sabe de nada, tá? Eu não sei. Não sei, hein. Ô, vamos mudar de lugar, me segue, vai. Vamos mudar de lugar. Vem, 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 vem. Aí, boa, vai. Vem, foi. Ó o Mike ali. Ó o Mike ali. Passa atrás. Caraca, pega o Mike, pega o Mike. Já saíram? Já saíram? Já saíram? Pode pegar, então. O que é isso, Mike? O que a gente tá indo, velho? Eu não sabia desse lugar aqui, não, mano. Aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Pô, vai, vai, vou, vou, pô. Eu sei onde vai que tá, eu sei onde vai que tá. Mas a gente tá indo muito longe já, Peck. Aqui não. Aqui não. Saiu, saiu, né? Saiu. Entra ali, mano. Saiu. Ele é uma ultramitroscópica. Ô, o que vocês acham da gente descer ali, mano? Ô, Jotinha, vai pra área que eu vou... Que eu vou... Aqui é melhor, olha, mano. Dá pra pular aqui, ó. Você tem que acertar rápido. Tem que ser tipo The Dropper, tá ligado? Ô, Gostinha, só tem um problema nesse lugar aqui que a gente tá. Que vocês vão perceber o incidente daqui a alguns segundos. Esse lugar vai perceber o incidente. O que? O incidente daqui a alguns segundos. Tenta pensar, Gostinha em Peck. O... Caraca! Volte, cara, velho. A chacinha. Ô, eu sei onde Mike tá, eu sei onde Mike tá. Vamos acabar com isso aqui logo. Vamos acabar com isso aqui logo. Vamos. Vai acontecer um incidente daqui a alguns segundos. Eu fui apertar o botão, aí eu vi umas escadas assim do lado. Eu falei, ué... Ô, o ruim que eu tô sem meu nick mostrar que eu esqueci de clicar. Mas é que tá, eu sei onde eles estão. Eu sei onde eles estão, Batista. Só vim do meu lado. Eu sei onde eles estão, Batista. Vem cá, ó. Mike. Mike. Aqui, ó. Aqui, ó. Mike, Batista, me segue, Batista. Me segue aqui, Batista. Tá no lugar errado, Batista. Pega o nick, como é que tá? Ali, ali, ali. Ali, ele pulando na água. Enfrente ao fim. Ai, Mike, corre, meu. Ai, eu peguei. Ai, caraca. Pera, Mike. Vai vir aqui. Me segue, autentic, eu sei uma alternativa. Eu sei, você vem aqui. Corre, mano. Só corre, caraca. Eles estão conseguindo direcionar o barco. Eles estão conseguindo direcionar o barco. Eles estão conseguindo direcionar o barco. Aqui, ó. Vai desculpar, autentic. Ai, caraca. Tô ao vivo. Mike me guia, mano. Tá, não tá manão. Acha ele, PK. Onde é autentic que tá, Batista? Onde é autentic que tá? Onde é autentic que tá? Por trás do fim. Tá indo pro leio de gelado agora. Por trás do leio de gelado. Mentira, mentira. Mentira, ele tá em cima da casa. Ele tá em cima da casa. Jotavão ajeitado. 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 Ai, caraca, não. Matei. Boa. Galera, não. Nossa, esse lugar... Ô, é que tá. Ô, Batista, como que você viu a gente? O lugar que eu... Eu, galera, tava? Eu com a Chininho, PK. Ô, era muito bom. É que tá... Era muito bom, mano. Eu expliquei, hein? Eu expliquei, hein? Ô, a gente tava aqui, mãe. Olha aqui, ô. É um lugar difícil, hein? Ô, ajudou aqui, ó. Se liga. Sabia que vocês estavam aqui. Ô, muito óbvio, hein? Ô, não é muito óbvio. É um lugar bom, hein? É um lugar muito bom. O povo entra e já clica aqui, ó. Né, então? Ninguém vê. Por isso que eu fiquei ali. Por isso que eu achei que é um lugar bom. Foi bom, mas foi ruim. Nossa, mano. Eu também não sabia desse lugar não, hein, velho. Né, então, viu, ó. Eu juntei as pistas, sabe? Normalmente a galera vem aqui, simplesmente chega aqui e clica no botão, entendeu? Essa era a ideia. É, foi bom. O Febatista roubou. Aposto que ele roubou. Aposto que ele roubou. Aposto que ele roubou. Eu juntei as pistas, porque eu não sei quem de vocês tinha falado alguma coisa de apertar botão. Acho que foi o Mike. Não, mentira. Aí eu já assisti botão. Não, não, não. Aí eu tava chegando perto do pé do Jake, do botão, aí o Peck falou assim... Tem vários botões no mapa, hein? Tem vários botões no mapa, hein? Não, 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 não. Mentiu. É isso. Mas, galera, o vídeo ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí o favorito no vídeo. A gente se vê no próximo vídeo aqui de Esconde-Esconde. Lembrando que na descrição do vídeo tem várias informações do canal dos participantes, o download do mapa e também a playlist da série Esconde-Esconde. Até o próximo vídeo, galera, e tchau! Uh!